Para a pergunta quanto é o recorte de 22.6 a Lever-Op, Sr. Presidente, aqui não me quero referir, na qual é a educação da reportagem, então, em torno de quarta-feira, o governo da SACA, a educação da reportagem, conhecida como URG, e eu tenho mandado para o Parlamento de Aruba, se aftem também, e eu dou o seu Conselho, e eu dou o documento, aqui também, o público, e eu dou o governo da SACA, e aqui, em torno de 2, do último URG, que é o URG número 3, e agora, na página 44, eu dou o primeiro quarta-feira, que é 7.8 milhão, em torno de 2 quarta-feira, que é 9.5 milhão, e em torno de 3 quarta-feira, que é 11.5 milhão, Sr. Presidente. E aqui, não tem informação, que é o governo da SACA, que é o Parlamento também, que é o governo da SACA, e que é o último quartal da SACA 2021.